Gente, vamos falando agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid aqui em Três Lagoas. Muitas pessoas têm reclamado da demora aí para a campanha atingir outro público, né? Mais públicos, diferente da capital, aqui em Três Lagoas, ainda estão sendo imunizados. Pessoas com 63 anos, algumas grávidas agora também começaram a ser imunizadas. O Israel Spindler conversou com a responsável pelo setor de imunização aqui de Três Lagoas e traz detalhes para a gente agora como está a campanha de vacinação aqui no nosso município, né? Vamos, inclusive, saber aí como que está esse processo e tirar algumas dúvidas com relação à imunização. Na última sexta-feira, Mato Grosso do Sul deu início aí à distribuição do 15º lote de vacinas contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, a capital recebe o 16º lote da vacina Pfizer, mas essas doses ficarão apenas na capital por conta do armazenamento que deve ser especial. Nós vamos conversar com a Humberta Zambuja para saber como está a campanha de imunização aqui em Três Lagoas. Humberta, como é que está? A que passo nós estamos nesta campanha? Nós recebemos do Governo do Estado o total de 2.630 doses da vacina da AstraZeneca para estarmos aplicando, então, nos idosos, que já está disponível em todas as unidades, agora, a partir da tarde de segunda-feira, para atender idosos de 61 e 62 anos. Lembrando que os idosos remanescentes que não conseguiram tomar a vacina ainda foi disponibilizado no domingo passado para que 300 doses fossem aplicadas nos idosos remanescentes. Então, a gente segue a semana atendendo idosos de 61 e 62 anos e mais uma carga de 300 doses da vacina que serão aplicadas em gestantes de alto risco na Clínica da Mulher daqui de Três Lagoas nesta quarta-feira. Quantos pontos de vacinação a nossa cidade consta hoje para vacinar toda a população? Além dos 16 postos de saúde, que são as unidades da atenção básica, nós contamos com postos também de apoio, que é, por exemplo, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, que é um ponto de apoio que a gente tem ido oferecer a vacina e agora também ofereceremos na Clínica da Mulher. Então, além dos 16 da atenção básica, temos aí uma disponibilidade de pelo menos mais dois pontos de apoio. Agora, Humberto, muitas pessoas nos mandam mensagem dizendo assim Ah, por que o posto de saúde do bairro A está vacinando e o posto aqui do meu bairro não está vacinando? O que acontece? O sistema de vacinação nos postos de saúde são por agendamento. Cada posto tem a sua clientela cadastrada. Então, eles vão fazer o agendamento, ligar para que esse cliente venha até a unidade e receber a vacina em data e hora marcadas. O idoso não fica aguardando na fila um grande tempo ou em pé ou no sol. Ele fica sentado dentro da unidade para receber a vacina e ir embora de forma rápida e eficaz. Então, cada unidade de saúde tem uma estratégia para a captação do seu idoso. Então, não necessariamente eles conseguem se organizar nessa agenda no mesmo momento. Por exemplo, eles ligam, o telefone do idoso está fora de área ou o idoso está resfriado, não pode tomar. Então, eles vão se organizando e remarcando esses pacientes durante a semana. Todos recebem a vacina na segunda-feira de manhã. Então, conseguem se organizar a partir do período da tarde. Aí vai da agenda de cada unidade de saúde. Outra pergunta recorrente é por que a capital já está em um número de idade bem mais acelerado do que Três Lagoas? O que acontece? Por que essas cidades estão tendo essa diferença na campanha de imunização dos grupos prioritários? Em primeiro lugar, cada município tem uma estratégia própria. Ele tem autonomia para traçar a estratégia para a sua vacinação. Desde que ele cumpra com a agenda de vacinação, ele tem sim essa autonomia. A capital, ela fez da seguinte maneira, ela atendia um idoso de um ano por dia. Por exemplo, 70 anos na segunda-feira. Na terça-feira, 69. Então, cada dia da semana ia diminuindo um ano de idade. Já nós, de Três Lagoas, nós fizemos a estratégia por semana. Então, durante a semana toda, nós atendemos, por exemplo, 70 anos. Ou seja, Campo Grande tem um grande número de idosos remanescentes que não conseguiram receber a vacina ainda, porque naquele dia, naquele momento, ele não pôde ir ou ele estava doente e acabou ficando um grande número de remanescentes. E nós, de Três Lagoas, estamos aqui, no máximo, com 300 idosos remanescentes desde o início da campanha. Então, a gente vem cumprindo essa agenda. Como eu já disse, cada município tem a sua autonomia. Além de que, nós abrimos por duas semanas para grupos com comorbidade. Por exemplo, a síndrome de Down e algumas doenças, por exemplo, imunossupressora, o obeso mórbido, o transplantado. Então, nós tivemos por duas semanas sem atender o idoso, porque não vieram doses para atender o idoso. Nós seguimos a resolução estadual, que vem do governo estadual, que vem do secretário estadual de saúde, e ficamos por duas semanas atendendo o doente crônico. E Campo Grande utilizou dessas doses para atender idosos. Então, são estratégias diferentes, mas todos estão cumprindo com a agenda de vacinação do idoso. Para a gente encerrar, sobre essa falta da segunda dose da AstraZeneca, como está essa situação? Nós estamos recebendo, normalmente, a vacina AstraZeneca. A vacina que está em falta é a Coronavac. Hoje, nós estamos aí com uma média de 1.800 doses para fazer de segunda dose que não vieram. Então, a gente realmente está em falta da vacina Coronavac, que deveria estar sendo aplicada no máximo prazo de 28 dias. Então, a gente pede para que essa população tenha paciência. Assim que o município receber as doses, nós iremos resgatar esse cliente, iremos chamar, iremos aplicar. Mas nós não temos previsão até o momento de quando vão chegar as doses de Coronavac. Tá certo, Humberto. Muito obrigado pela informação. Como a própria coordenadora disse, é preciso paciência e aguardar que novos grupos serão imunizados.